Boa tarde pessoal, desculpa aí pelo atraso aí, a gente está com um probleminha para colocar um note, o fato de estar ajudando a gente aqui a colocar a apresentação. O que eu queria trazer para vocês aqui hoje é uma experiência otimizando o SAP HANA em um cliente que nós tivemos e não é simplesmente a desenvolvimento ou algum tipo de solução, é mais o tipo de engajamento que nós tivemos com o cliente, como que foi até conseguir fazer a otimização do HANA do cliente. O cliente tem um ambiente RP, ele fez toda uma migração para o HANA e ele veio com um problema, só que esse problema veio até de um modo inesperado, porque era uma pré-venda que estávamos fazendo sobre o Solution Manager, que não tinha nada a ver com o RP do cliente. Então na verdade o que eu quero trazer para vocês é um pouquinho dessa história, como é que começou, como é que surgiu e quais foram as ideias que nós demos para o cliente e também comentar um pouquinho de como que nós nos orientamos. Bom, como eu falei para vocês, durante uma pré-venda do Solution Manager o cliente veio comentar para nós, que estava fazendo um rollout de novas plantas e que ainda não tinha conseguido dar um retorno ou mostrar para a área de negócios, para a área que usa o sistema, realmente aquele slogan que tem no HANA, que é 3.600 vezes mais rápido. E ele fez a migração, já estava usando o RP no HANA, só que não tinha esse ganho. O usuário não conseguia enxergar que realmente estava usando um ambiente com um ganho superior, óbvio. O investimento tecnológico de plataforma já teve um ganho, só que faltava apertar alguns outros parafusos, que é isso justamente que eu quero trazer para vocês. E o que que nós fizemos? Alguém aqui já fez migração para a HANA? Já participou do projeto migrando para a HANA? Já fez otimização para a HANA? Nós também não. Então o que que nós fizemos? Ao invés de ir no cliente e simplesmente colocar uma proposta para o cliente me pagar para tentar fazer algo que eu não conhecia, nós fizemos diferente. falamos com ele que poderíamos fazer em conjunto, num tempo pré-determinado, para ver se realmente tinha ganho. Porque nem nós nem eles conheciam. Então nós conversamos com o cliente e convencemos que poderíamos fazer isso com um escopo reduzido. Então nós pegamos duas transações, uma de SD, que era a VA05N e um relatório de FE. A parte de SD é até que um pouco mais simples de você otimizar ele para o RAM. Eu não consegui colocar no computador, eu tenho até um ambiente que dá para mostrar para vocês, mas você consegue fazer isso ativando algumas funções. Bom, prometi eu comentar para vocês, veio comentar um pouquinho da história, qual que era o desafio, o que que eu tenho de resultado até o momento. Já falei para vocês qual que era a história, já comentei que o cliente fez um investimento tecnológico implementando, fazendo a migração para o SAP HANA e a maior dúvida do cliente, o que ele mais queria, o que doía mais para o cliente era que ele precisava demonstrar o resultado. ele tinha uma plataforma em mãos que poderia alcançar muito mais do que tinha, só que ele precisava demonstrar a parada de negócios. E aí nós, eu sou gerente de serviços do Grupo Meta, nós fizemos diferente, nós fomos lá e nos oferecemos para ele um trabalho em conjunto. E aí qual que era o nosso maior desafio? Era entender um pouquinho, não conheciamos, tínhamos alguns contatos, eu particularmente tenho bastante contato com alguns, alguns clientes da SAP, uma equipe do Coinnovation Labs e queríamos entender como que eu vou fazer isso, como é que eu vou otimizar uma plataforma que eu ainda não coloquei, eu já desenvolvi, mas eu não fiz uma migração. E aí nós fomos atrás de notas e existe uma nota que ele fala justamente das otimizações que tem para a plataforma do HANA. Essa nota, ela tem algumas informações, um PDF anexado que comenta para cada transação, de cada processo de negócio, como você otimiza, seja via aplicação de outras notas, seja via ativação de funções de negócios pela SFW5. Então, para cada processo de negócio, você consegue fazer uma otimização específica. Eu ia fazer uma deva aqui no ambiente nosso, mas eu vou tentar ilustrar de uma maneira bem simples. Quando você faz essa otimização usando as funções de negócio pela SFW5, na verdade, ele vai lá e implementa, ele implementa dentro do seu ambiente um programa novo, uma função nova, um report novo. E no caso nosso de SD, você vê muito claro, quando você conecta na transação VA05 ou qualquer outra transação, e ele está otimizado, você vê a tela diferente. E com a otimização, não simplesmente eu vou ganhar um tempo acessando dados, fazendo consultas, mas eu consigo melhorar a minha tela de seleção, consigo mudar a minha tela de parâmetros de seleção e também as saídas, incluir algumas outras tabelas. Ele te dá uma facilidade, ele consegue deixar com que você fique mais maleável você implementar uma modificação dentro do ambiente. Então essa parte vai ser muito rápido porque eu não tenho um ambiente. Qual que foi o resultado? Então eu tinha uma transação lá de SD, que é o que nós já conseguimos fazer agora, implementando e homologando no ambiente de homologação do cliente, que rodando por um período de um ano inteiro demorava cerca de 30 minutos já com a plataforma do RAM. Quando nós implementamos isso, na parte de SD, fizemos teste no ambiente de qualidade, o que nós conseguimos? Ele saiu de um tempo de processamento de minutos para segundos. Eu tive mais de 90% de ganho. Só implementando, funcionou legal. Não coloquei um código, não fiz nenhuma otimização a nível de banco de dados, nada. Só implementando nota, só ativando função. Tá bom? Bom pessoal, eu gostaria de ter um ambiente para mostrar para vocês aí, para ficar mais claro, mais simples para vocês enxergarem como é que é essa mudança. Eu vou estar aqui hoje o dia inteiro, vocês podem procurar que eu consigo conectar e mostrar para quem estiver interessado. Não sei se já deu tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. Não? Não? Tá fácil. Não que eu saiba. Nós não entramos a nível de conhecer os processos dele, tá? Não sei se ele utiliza o MRP. Não é uma empresa que usa, que é um funcionário produtivo, produtos, materiais? Sim, ela tem. Não sei se dentro desse apelo ele utiliza o MRP. Eu acho que a próxima palestra é sobre a utilização do MRP. Ah, sim, sim. Mais nenhuma pergunta? Bom pessoal, agradeço, agradeço também a oportunidade do pessoal e uma boa tarde para vocês. Obrigado. Obrigado.